Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui no cardume me ajuda, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, deixa um comentário aqui dando moral pro teu tuba e ajuda mais importante, pegue esse canal, pegue essa aula e compartilha nos grupos de amigo porque eu sei que vocês tem um monte de grupos, e assim, quanto mais vocês me ajudam a espalhar o cardume mais gente entra no canal, e mais gente entrando nesse projeto, esse projeto fica mais forte ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você, beleza? e assim, hoje é um dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão e vamos ver o que essa questão tá trazendo pra gente, se liga nela a fome no Brasil, número de brasileiros sem ter o que comer quase dobra em dois anos de pandemia aí vamos lá, a fome avança cada vez mais rápido pelo Brasil um levantamento divulgado mostra que o país soma atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome estimado em 2020 aí tem adaptado, a ausência de nutrientes para a manutenção do organismo humano prejudica o funcionamento celular, gerando consequências para a saúde integral dos indivíduos quando submetidos a longos períodos de desnutrição, as células passam pelo seguinte processo olha galera, é o seguinte essa questão é uma questão que faz a gente pensar bem, porque qual é a ideia? você tem que lembrar que pra nos manter vivo o danado do corpo, ele vai precisar de combustível os combustíveis são os nutrientes e quando você vai pra uma escala de nutrientes a primeira coisa que o corpo precisa ou vamos assim, o nutriente mais energético o primeiro nutriente que o corpo digere são os glicídios então a primeira coisa que o corpo queima é glicídio a gente tem que ter uma quantidade de carboidrato na nossa alimentação diária porque eles são a nossa principal fonte de energia mas, depois dos carboidratos que são os glicídios, que também são chamados de açúcares a gente gasta os lipídios a gente gasta os lipídios lipídio é gordura lipídio é mais energético do que um carboidrato mas um lipídio, ele vem depois do carboidrato na escala porque o lipídio é mais difícil de ser digerido então, se numa situação de fome você não tem mais açúcar pra queimar o corpo vai começar a queimar a reserva de gordura é por isso que quando vocês estudam lipídios lipídios eles são veja, eles são a principal reserva de energia que eles guardam muito bem não tem mais açúcar você começa a gastar gordura quando não tem mais gordura aí você já tá claro chegando já numa desnutrição o seu corpo começa a queimar proteína quando a fome tá grande e chega nesse estágio das proteínas você começa a queimar as células as células pra se transformarem como elas, vamos dizer assim como elas não tem o que comer como aquelas usinas de energia chamada de células elas não tem mais o combustível pra funcionar essas células elas começam a passar por um processo de autofagia é como se o corpo começasse a queimar as células começasse a diminuir o número de células por causa do nosso estado de desnutrição aí você começa a queimar as células do corpo que uma das células mais visíveis que emagrece muito a pessoa são principalmente as células musculares por causa da grande quantidade de proteína que você tem lá aí você começa a estar com aquele estado vamos dizer assim esquelético então quando ele diz quando submetidos a longos períodos de desnutrição as células passam pelo seguinte processo vão passar por uma exocitose? não porque a exocitose é o ato em que a célula elimina restos e os principais restos que são eliminados pela célula são restos de digestão mas pra uma célula digerir ela vai ter que chegar nutriente na fome não vai ter digestão nenhuma a célula vai morrer você vai ter uma autofagia as células é como se você tivesse uma digestão de dentro pra fora você vai queimando a célula então não pode ser exocitose pode ser anabolismo? não porque anabolismo é um tipo de metabolismo que a gente conhece como reações de síntese e na fome você não vai formar nada porque síntese significa formação síntese significa formação anabolismo é formação é síntese na fome você não forma nada você perde corta isso aí glicosilação não a gente não vai ter uma glicosilação tá? que isso aí tá ligado diretamente com a glicose não isso aí já foi há muito tempo principalmente que ele diz há longos períodos de desnutrição e depois eu tenho a heterofagia a heterofagia é quando você digere estruturas que vêm de fora da célula você digere estruturas que não são celulares e na fome não chega nada pra digerir você começa a digerir o que tem dentro da célula então o gabarito dessa questão que é uma questão inteligentíssima lembrando que isso é o trabalho do lisossomo na fome o lisossomo começa a digerir a célula de dentro pra fora ela começa a digerir a célula de dentro pra fora num processo de digestão intracelular que a gente chama de autofagia é como se a própria célula entre aspas ela se comesse de dentro pra fora o lisossomo digere a célula de dentro pra fora pra ir matando essa célula diminuindo o número de células porque o corpo não tá funcionando e não tem combustível pra todas aquelas células funcionarem então o gabarito dessa questão só pode ser gabarito letra B tá? uma ótima questão que lembra por que acontece esse processo de digestão intracelular autofágica realizada pelos lisossomos tá? então o gabarito da questão é gabarito letra B beleza? agora sim tu gostou? te ajudou? ajuda o teu tubo aqui ei se inscreve aqui no canal dá um like nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos porque quanto mais gente chega ei quanto mais gente chega mais forte o projeto fica, tá? e eu quero todo mundo aqui nas próximas tranquilo? beijo no coração de vocês valeu